Nós vamos trazer inúmeros motivos para você escolher a ótica americana. Você pode estar se perguntando, mas tem tantas por aí, por que eu vou escolher a ótica americana? Primeiro, tradição. São quantos anos já de tradição, Paula? São 44 anos e sempre se preocupando em trazer o que há de melhor. Os melhores profissionais, os melhores técnicos, um laboratório super equipado, o que faz o seu óculos ser o melhor e trazer para você aquele conforto, né? Aquela adaptação super rápida, uma lente com qualidade e você está com a sua receita pensando onde comprar o meu novo óculos e me sentir bem. Aqui na ótica americana, claro, com toda a qualidade e a confiança que você sempre tem. É isso mesmo. E além de tudo isso que a Paula falou que já são inúmeros motivos, aqui você encontra as melhores marcas nacionais, importadas, adulto e infantil. Então você tem uma variedade muito grande na hora de escolher o seu produto e um pós-venda. Comprei, preciso fazer algum justinho, está incomodando aqui no meu nariz, aqui na haste. Você vai ter sempre um pós-venda. A porta está aberta para você entrar, fica convidado para você vir tomar um café, conversar aqui com todo mundo. Tudo isso aqui em Americana, pertinho de você. Em qual endereço, Paula? Avenida Silos, 1827, com um amplo estacionamento, uma loja super confortável. Então vem para cá, não perca mais tempo, traz sua receita, faz um orçamento. É, a sua melhor escolha com certeza é a ótica americana. Com a qualidade que você conhece, o atendimento que você confia. É isso aí.